Se preparem porque agora é 10 minutos de rap, sim, voltamos rapaziada, então senta na cadeira e bora comigo escutar ou melhor reagir esse rap, bora lá. Só tem cantor brabo e o rap também vai ser top, 10 minutos deve estar com uma qualidade absurda, são os vilões de OniPS, né, muito bom, tem, comenta aí qual o seu vilão favorito aqui nesse rap, comenta aí que eu quero muito saber. Arlok com o vilão que fez a Nani chorar, isso daí não tem perdão esse violão, aqui ele apareceu para o porco por pouco tempo né, depois disso não apareceu, mas o cara continua preso ainda né, é bem que mereceu né, e parece que não vai sair tão cedo pelo menos eu acho. Geralt tá aqui se ferrou fora, todos derrotados pelo Luffy, geral perdeu né mano menos o Barba Negra né, e o Rei do Mundo mas logo logo vão perder também, o Luffy só tem luta foda, tá ligado OniPS e é sensacional. Mister Zero ou também conhecido como Crocodilo que era para ser o Imperiador né, mas quem virou foi o Barro Crocodile, é o meu vilão favorito de OniPS mano, é muito legal o personagem em si mesmo que tenha feito muita M né, mas mesmo assim ele é meu vilão favorito, o cara tem carisma, a gente tem que concordar com isso. Caraca mano eu não sei quem são os cantores que estão cantando até agora, não reconheci ninguém, mas comenta aí quem são os cantores de cada personagem, porque eu tô perdido, eu realmente não sei até agora né, mas comenta aí para me saber. É um mega pepe é ele mesmo só pela voz, assim eu sei que é ele ou eu tô doido, se for mano combinou certinho com anel mano anel, é rápido ele canta, rápido certinho a escolha do cantor para o personagem, o é não né, até agora uma pizza, ele tá sumido lá na lua né, não saber, se ele vai voltar mas com certeza vai não cara, é importante para o futuro do OniPS vocês vão ver. A pergunta que não quer calar qual desses vilões aqui é o mais forte, quem que vocês acham, eu acho que né, é o rei do mundo, mas nada confirmado a gente, não sabe os seus poderes né, afinal o cara tá sentado no trono vazio desde o primeiro capítulo né, então a gente não sabe. O guepardo é guepardo a fruta, dele não lembro comentei, se eu tiver errado né, só para ter certeza, esse cara aqui é bravo mano, despertar dele velho do céu muito apelão, mas né contra o Luffy não deu muito certo, se eu não me engano, esse cara aqui tá ajudando a viver, não tá no mangá parece que ele vai ajudar, não sei né os cara é só segue as leis do governo mundial né. Mano que dep é esse velho, tá absurdo demais aí, se vocês estão gostando, comenta aí o que eu quero, saber a opinião de você sobre esse dep mano, tá muito bravo, tá ligado, você já tá, assim imagina lá para frente dos outros personagens bravo demais. Quem é esse aqui mesmo, eu esqueci o nome dele mano, é ele que tem a fruta das sombras né, que rouba sombras e transforma a tripulação dele toda, é de zumbi né, ele é um chi tipo Caio, mas eu não lembro o nome dele, serão ele de longe aqui dos vilões, eu acho que ele é o mais fraco velho, para mim tá na minha opinião, mas a fruta dele é bem roubada. Se eu não me engano, é nesse arco aqui, que o Luffy ganha aquela forma, lá que tem um monte de sombras, quantas sombras o Luffy tinha no corpo, eu não lembro, era 300, 300, sombras não me lembro sinceramente, Triller Bar, sinceramente, eu não me lembro mesmo, comentei né. Chegou a parte do pior vilão de OniPS, não importa, se o cara tem uma fruta roubada, eu não gosto desse cara, nem um pouco matou esse semana, e esse semana era um dos meus personagens favoritos de OniPS, Mano, tomara que no final de uma pisa, o Luffy desce o cacete nele, mano, na moral, enche ele de porrada, eu quero muito saber como que vai acabar no final de OniPS, é esse personagem, como é que será que ele vai acabar, será que ele vai pedir perdão para o Luffy, no mínimo precisa perder perdão, tá ligado. Mano do céu, eu vou chorar de novo, porque eu quero ver essa parte aqui, esse arco aqui da guerra dublada, mano, eu vou chorar de novo, tô vendo já. Caraca, Bar, gostei, mano, gostei, é parte do Bar aqui, muito top, mano, pelo menos os caras, colocou o Borgma aqui, pelo menos, pelo menos um pedaço aqui, tá ligado, da música serão Bar, será que ele vai ser rei dos piratas, velho, porque o cara tem do lado aí, a mirra tem crocodilo, e agora o do Flamengo, quem será que vai mais entrar no bando dele, será que o palhaço vai ser rei dos piratas, não sei, né, virou imperiador, por a sorte, vamos ver, né. O rei do submundo do Flamengo, esnobre mundial, o cara, quem matou o próprio pai, o próprio irmão, esse daqui é um mal reencarnado, tá ligado por um mal, não sei, como é que o Borgma vai conseguir controlar, esse cara no bando, mano, já tá difícil, já o melhor, né, não é, Nem o bago líder é o crocodilo, esse cara solto vai dar problema. Mano, essa voz é do Gabriel Rodrigues, é não, é, eu não tô ficando doido, eu acho que é o Gabriel sim, rapaziada, é, ele mano, não é possível, eu conheço a voz do Gabriel, se for ficou, ficou certinho com o personagem, ficou perfeito. Mano, é o Enigma ou é o Bazzara? Não sei, tem muita voz do Enigma, que parece muito, né, a voz do Enigma e do Bazzara são muito parecidos agora. Eu não sei, mas Katakura, e o cara nunca encostou as costas no chão, e tem um dos melhores apps da observação, avançados mais poderoso do mundo de Onyps, esse cara que é bravo, e só a fruta é meio que ela é uma loguia especial, não é alguma coisa. Assim, uma para mesa especial, que parece uma loguinha, e uma para messia, não sei, eu acho, que ené, comenta aí se eu tiver errado. Essa luta aqui, o Luffy quase perdeu, rapaziada, o Katakura e quase venceu o Luffy, ou chegou a vencer, eu não estou nessa parte, eu só recebi spoilers, então não sei, eu escutei pelos raps, né, os spoilers, então Neto, e na dúvida o Luffy perdeu para ele na primeira rodada, e na segunda Luffy venceu ele, foi, isso não sei, né, comenta aí. Agora é uma dupla, né, Marquinhos e Dia Big Mal, e Caí dos dois Imperiadores, que caíram ao mesmo tempo, esses dois aqui, né, o Kaidu, é um baita de uma arrombado, né, fez o povo todo, sofrer por 20 anos, cara, que arrombado a Big Mal, não sei o que ela fez, ela só ajudou, né, aliada, e os dois era da antiga tripulação, né, os dois, já foram de uma tripulação, os dois juntos, né, então, viraram meio que uma dupla aí, né, ou mas que dopinha difícil de lidar, hein, Se os dois não tivessem se separado ali, né, se não tivessem se separado, com certeza teriam derrotado a aliança que o Luffy criou, com certeza, mano, os dois, são muito fortes, e o pior, né, os cara, não tava nem no seu áudio, os cara, já saiu do auge deles ao maior tempo. Os caras foram da maior tripulação, que já existiu, estava o Kaidu, a Big Mom, ou o Chiquené, o Leão Dourado, o Barba Branca, e o Hulk de Chevette, não é o capitão, é essa tripulação, se não foi a mais forte, né, eu acho que foi a mais forte, né, não sei. Barba Negra, outro personagem que eu também não curto muito, né, o cara, sequestrou esse, deu para o governo, né, para a marinha, né, o governo, e a marinha são a mesma coisa, e virou o X, tipo, cai depois, virou o que é Imperiador, né, depois, que roubou a fruta, lá do Barba Branca, né, o cara, tem duas frutas, não dá para negar que o cara, é forte, tá ligado, se não for o personagem, mais forte, até agora, né, e sinceramente, estou muito ansioso, para ver a luta dele, com o Luffy, velho do céu, vai, ser tipo, a luta do do Saturno, versus Sukuna, cara, cá, eu estou muito ansioso, e parece que está chegando, né, só, mais alguns 300 capítulos, até chegar lá. Mano, que refrão é esse velho que vó, sério, eu quero muito saber, quem que fez esse refrão, mano, deve estar na descrição, depois, eu vou ver, mas, mano, que refrão, Zika, será o Ria Pitop, tá ligado, a qualidade desse dep, tá absurdo, mano, do céu. Não, mano, não tá tirando o Lucas, a RT, tá de brincadeira, colocou o Lucas no final, velho, não, mano, serão fechou com chave de ouro, sério, Lucas na voz, mano, muito Zika, velho, que voz, velho, que voz, mano, sério, melhor, RIP até agora, de One Piece, vilões, na minha opinião, até agora, é o melhor, e é isso aí, rapaziada, gostaram, mano, fechou aqui, com chave de ouro, com a voz de Lucas, tá ligado, os cantores, são muito bravos, todos aqui, eu não conheço todos, mas, né, curtir muito a voz de cada um, cometa aí, qual, é o seu violão favorito, seu personagem favorito, tem aí, também, tá ligado, quero, muito saber, é isso, falou e fui. Tchau, tchau.